Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui e nessa aula vamos falar sobre escala dos elementos aqui no SketchUp ou seja, como nós conseguimos redimensionar qualquer elemento, criação, qualquer grupo ou componente que tenhamos aqui no SketchUp Ok? É muito interessante para ajustar propriamente o tamanho, largura, altura e comprimento de qualquer componente que a gente tem aqui fundamental no desenvolvimento dos projetos e na modelagem aqui no SketchUp Então já deixa o curtir aqui e também se inscreva em nosso canal que aqui tem muito conteúdo bom de SketchUp e diversos outros programas Vamos lá! Estamos aqui então na tela do SketchUp, estamos com uma modelagem simples de um quarto, ok? Temos até aqui alguns componentes, guarda-roupa, uma bancada, uma cama, colocamos até um material aqui no nosso piso, um piso de madeira E nós temos aqui dois componentes, esta nossa porta e esta nossa janela e temos os dois vãos aqui propriamente, né? Que nós já temos da porta e também da nossa janela Então se a gente pegar a fita métrica, vamos ver que nós temos aqui uma porta de 90, ok? Se a gente pegar a altura, vamos pegar a altura 2,15, né? Tem uns 5 centímetros do bartente, 2,10, então, né? 5 centímetros para cada lado, então a porta de 80 por 2,10, né? Normalmente nos vão, a gente deixa essa largura a mais e na janela vamos ter algo semelhante E vamos supor que a gente queira colocar esse componente aqui, mas ele está maior, vamos lá Cliquei nesse meu componente, peguei o mover Vou clicar em um ponto aleatório e vou colocar, ó, exatamente aqui neste posicionamento Ó, vou dar um clique, barra de espaço dentro do que fora Olha só o que aconteceu quando a gente clica, ele ficou muito grande, né? A largura não está legal, né? Está maior A altura também não está legal, está maior E se eu pegar a profundidade também não está legal, está muito maior E com a ferramenta de escala, que ela fica exatamente aqui, ó Ferramenta de escala, né? No visualizar, barra de ferramenta Ela é uma ferramenta essencial, já fica até nos primeiros passos Se a gente desabilitar aqui, some tudo, não tem nem como trabalhar no SketchUp Então primeiros passos, ferramenta de escala essencial já está aqui Cliquei no meu componente, vou clicar na ferramenta de escala Nesse momento a gente vai ver que aparece todo um quadriculado em volta, né? Até se a gente pegar a escala na nossa janela, ó Clicar no escala aqui fora, a gente vai ver Exatamente isso que está acontecendo aqui, acontece na nossa porta Aparecem uns quadrados verdes em todas as extremidades Que a gente consegue mexer na largura, altura e também na profundidade Então, ó, só vou clicar nesse barra de espaço Cliquei nesse meu componente Ferramenta de escala E agora sim Como nós vamos ajustar? Eu sempre vou clicar no do meio Aqui nós vamos ter, ó Vamos começar pela largura Eu tenho um, dois quadrados, três quadrados A gente vai pegar sempre o do meio, né? Para fazer esse ajuste proporcional Então, ó, cliquei aqui Ó, vou recuar E agora eu posso pegar no meu vão certinho aqui, ó Exatamente na aresta, ó Dei mais um clique Então eu acabei de ajustar a largura A largura já está ok Na altura, mesma coisa Aqui ao centro Nós vamos ter, ó Um quadrado, dois quadrados, três quadrados Vamos clicar no quadrado do centro Cliquei com o botão esquerdo Soltei Vou movimentar e dar mais um clique aqui E só ficou faltando ajustar a profundidade Então nós vamos ter, ó Na profundidade Eu preciso clicar nesse quadrado aqui ao centro Eu vou clicar aqui E vou bater, ó Posso bater aqui exatamente na face Ó, vou dar mais um clique Barra de espaço Dei um clique fora Agora se eu orbitar Estou pressionando o screw do meu mouse Estou rotacionando, orbitando Eu vou ver que ela ficou toda certa Largura Tanto na altura Quanto se eu orbitar para o outro lado Rotacionar para o outro lado Também nesta profundidade, ok? O componente entrou certinho aqui no meu vão E para a nossa janela A situação é a mesma Vamos até praticar aqui Se você tiver uma situação parecida Vou clicar nela Vou pegar o mover Só não vou demorar tanto Para a gente não perder muito tempo na nossa aula Então vou dar um clique aqui Ó, fiz o posicionamento Perfeito Barra de espaço Meu componente está selecionado Ferramenta de escala Vou clicar no quadrado aqui ao centro Ajustei Ajustei aqui exatamente na largura Cliquei em cima Ajustei também na altura Posso bater exatamente aqui na face E venho aqui por dentro Neste aqui do meio Vou bater na face Na profundidade Terminei de usar a ferramenta Barra de espaço Dou um clique fora Para perder a seleção E é claro A gente confere Ficou alguma coisa errada? Nada impede a gente clicar de novo Utilizar a ferramenta de escala E fazer um ajuste um pouco mais fino De acordo com o vão Aqui ficou super interessante A gente tem até essa janela Já com um vidro Muito legal Então a gente consegue fazer esse ajuste E claro Deixar todos os nossos projetos Mais bonitos Aqui no SketchUp Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado E eu vou estar deixando aqui Na descrição também O link Que nós temos um treinamento Completo de SketchUp Que vai desde o básico Até o avançado Se você quiser aprender A criar modelagens Assim como essa Até projetos mais avançados Móveis, planejados Tem muito conteúdo interessante Visita nosso site E venha estudar conosco Muito obrigado pelo seu tempo E até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau 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 Tchau